Oi gente! O vídeo de hoje é muito, muito, muito especial porque... Nossa, até um pouco assim, nervosa, tô feliz, tô empolgada, tudo isso ao mesmo tempo. Mas enfim, o vídeo é especial porque hoje eu vou pintar o meu cabelo pela primeira vez e eu vou levar vocês junto comigo. E antes de tudo eu queria dizer, né, que quem me acompanha já viu que no meu vídeo de metas eu coloquei que eu queria pintar o cabelo porque é uma coisa que eu tenho vontade de fazer já há algum tempo, só que eu nunca tive coragem, já cheguei a marcar várias vezes o teste de mecha lá na dondoca e desmarcava porque me faltava coragem, mas eu senti que agora era o momento, eu tomei coragem mesmo agora, né? E eu sempre gostei muito de mudar, desde assim, na época da transição capilar, mesmo sendo uma fase muito difícil eu acabava me divertindo porque, sei lá, toda vez que eu cortava um pouco mais o meu cabelo ou que eu acordava e ele estava de um jeito diferente, eu gostava disso porque eu sempre gostei de me ver diferente, né? Eu sempre achei isso muito legal. E me deu vontade de pintar o cabelo agora porque já tinha tempo que eu não vi o meu cabelo diferente lógico que ele está crescendo, né, e cada dia que ele cresce ele fica de uma forma diferente mas eu digo assim, uma mudança mesmo, sabe? Eu estava sentindo muita vontade de fazer isso já vou adiantar que não vai ser algo tão uau, nossa, assim, tão muito diferente mas já vai ser uma mudança, né? Pra quem nunca pintou o cabelo na vida já vai ser algo, assim, demais pra mim, né? Então eu espero que vocês gostem de vir junto comigo nessa, né? De acompanhar esse dia eu estou gravando com muito, muito carinho pra vocês, eu realmente quero mostrar esse passo a passo quero mostrar tudo detalhado, então se vocês já gostaram, cliquem muito aqui em gostei se inscrevam aqui no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos e é isso, vamos lá Oi! Gente, dá oi aqui do meu vlog, todo mundo se apresentem, meninas, porque vocês nunca falam nada nos vídeos, só fico eu falando Eu sou a Paula Eu sou a Bruna Eu sou a Diego Que linda, gente, ó, vamos já despedindo desse cabelo aqui Últimas cenas com esse cabelo Vamos raspar a hora Meu Deus! Vocês estão voltando ao céu, eu sou a arrumadinha, eu sou o seu Vamos lá. Socorro, gente, olha que linda que eu estou. 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 Socorro, gente. Socorro, gente, olha que linda que eu estou. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, cliquem muito em gostei. Ah, e outra coisa, se vocês quiserem um vídeo só esclarecendo tudo, 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 respondendo as dúvidas de vocês, me falem que eu posso gravar um bem detalhado contando tudo, tá bom? Se estragou, se a gente descoloriu, enfim. Comentem aqui embaixo que aí eu posso gravar para vocês, tá bom? Um beijo, até amanhã e tchau! Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Tchau, tchau!